Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Adriana Charu. Hoje o tema do dia é Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse momento está acontecendo a sanção pelo presidente Lula da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, vou fazer uma rodada aqui de começo apresentando os convidados. Aliás, eles farão isso. Bom, boa tarde. Eu sou Luciano Zica, fui deputado federal por três mandatos. Participei no Congresso Nacional de todos os debates que aconteceram desde 1995 sobre o tema e fui autor de quatro projetos também sobre a questão. E tive o privilégio de, no governo, no período de 2007, coordenar a elaboração da proposta que o presidente enviou ao Congresso que possibilitou a tramitação que hoje chega à sanção. Bom, boa tarde. Meu nome é Mônica. Eu sou catadora de material reciclável. Faço parte da Associação Pacto Ambiental e do Movimento Nacional dos Catadores. Boa tarde. Eu sou Charles Nisse, eu sou repórter de meio ambiente, já acompanho o tema há quase quatro anos e cobri as conferências de Copenhague, a COP15 e a conferência climática de Cochabamba nesse ano. Meu nome é Felipe Andoesa, eu sou analista ambiental do coletivo Lixo Eletrônico e pesquiso já há alguns anos nessa área e tenho acompanhado a Nacional dos Resíduos Sólidos também. Eu sou a Stephanie, eu sou aqui da equipe da Marina Silva da Internet. Bom, gente, a gente vai começar, vocês que estão assistindo a esse programa, a gente vai chamar agora para o vídeo do Fábio Feldman que foi convidado e não pôde estar aqui, tinha um compromisso no mesmo horário, mas fez uma gravação de fala. Fábio é super importante porque é de autoria dele o primeiro projeto de resíduos sólidos na Câmara dos Deputados. Então, solta o vídeo. Quando eu fui secretário de Membem de São Paulo, eu cheguei a encontrar situações em que se destinava lixo hospitalar a lixão localizado ao lado do ponto de captação de água da cidade. Eu estou me referindo a Araçatuba, uma das cidades mais importantes de São Paulo. O que nós precisamos fazer com lixo é colocar como um item importante na agenda do Brasil. Quer dizer, destinação final, ou seja, o que eu faço com lixo, mas além da destinação final, eu acho que nós temos que exigir que no desenho, no projeto de bens, produtos e serviços, a questão da reciclagem seja colocada. Ou seja, eu projeto um produto e eu faço de tal modo que ele possa ser reciclado depois. E uma mudança de comportamento do consumidor também. Quer dizer, o consumidor tem um papel importante, a dona de casa também tem um papel importante. Ela tem que ter a capacidade de fazer a coleta seletiva, separar o lixo orgânico daquele lixo que não é orgânico. Enfim, não existe um tema em que a parceria governo-sociedade fica mais presente. E um comentário que eu acho muito importante. Nós temos que exigir do setor empresarial que os produtos venham com menos embalagem e até possibilidade, na minha opinião, de comprar apenas a parte que nos interessa. Estou pensando numa escova de dentes. Por que eu preciso trocar a escova de dentes, o cabo, quando ele não se inutilizou? Eu tenho que ter a possibilidade de trocar só a serva. O exemplo da escova de dentes, ela serve para uma série de outros produtos. Eu troco o computador, mas eu não preciso trocar toda a embalagem do computador. Enfim, é uma mudança de comportamento. E século XXI, para mim, é menos lixo, mais reciclagem, mais instrumento econômico. Ou seja, aquele produto que tem menos impacto ambiental tem que custar menos para o consumidor. E com isso nós vamos estar ajudando a implantar no Brasil o conceito de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Antes de rodar aqui e a gente começar a conversar, só quero lembrar que a participação de todo mundo aqui é muito importante. Vocês que estão no Twitter, Jogo da Velha, Sala de Marina. Pessoal, e aí? O que vocês... Queria um pouco que vocês comentassem essa fala do Fábio. O Zika, comece aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Fábio Feldman, pelo trabalho ambiental que ele fez no Congresso, e particularmente na questão dos resíduos. Quando nós, em 1989, o senador Francisco Hollenberg apresentou ao Senado o projeto de lei 354, de 89, que tratava apenas de resíduos hospitalares. Com um pouco dessa preocupação que o Fábio demonstrou na sua fala, com o descarte inadequado de resíduos hospitalares. Mas eles caíram do cavalo, porque essa preocupação que o Fábio colocou aumentou no Congresso. E nós tivemos, ao longo desses anos, mais cerca de 120 projetos que foram incorporados àquele. E acabou que essa manobra que fizeram no Senado tirou um pouco o brilho do momento do projeto do Fábio, mas criou uma facilidade política para nós no final da tramitação. E criando, no Congresso Nacional, a consciência da necessidade de um alcance, que vá com a responsabilidade. Desde nós, enquanto cidadão, a mudança do padrão de consumo, reduzindo a geração de resíduos, que hoje chega perto de um quilo por pessoa, e criando as condições para uma disposição correta, que é a responsabilidade do cidadão. A disposição correta é a responsabilidade do poder público, a destinação final, mas cabe ao cidadão a responsabilidade de acondicionar corretamente. Isso a lei prevê. E caberá, portanto, depois na regulamentação. Mas, espera aí, voltando um pouco, assim, para quem não entende nada e não está acompanhando. Sem falar no nome de lei, número, o que é só na lei que está sendo aprovada hoje, finalmente, depois de tanto tempo? É a dúvida aqui no Twitter. É a dúvida do Twitter. Afinal, no que consiste essa lei? Ela obriga as empresas e o governo a destinar corretamente os resíduos sólidos e, sempre que possível, reciclar esses resíduos, em síntese. Aí, tem uma vantagem adicional que é importante, porque ela atribui a responsabilidade pós-consumo. Por exemplo, os resíduos eletroeletrônicos, os pneumáticos, a empresa que os produziu, terá de viabilizar a logística reversa. O retorno desse produto à condição de matéria-prima, para evitar que ele vá parar nos aterros sanitários. Assim como as embalagens de óleo. Exatamente. Acho que a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, acho que normatiza a gestão do lixo no Brasil, em geral, que é desastrosa ainda. Bastante, assim, várias questões sociais e ambientais graves envolvidas em todo o processo. e acho que, depois de 21 anos, ela chegou muito tarde, chegou velha, cansada, mas eu acho que... Acho que agora tem que bola pra frente, assim, e regulamentar e começar a aplicar o quanto antes.